Olá, eu sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando, hoje é dia 20 de abril de 2021. Nesse vídeo aqui, galera, eu quero comentar, né, porque tem gente endeusando o cara aqui, criador da página Único Sobrevivente, dizem 2027, né, a história que é contada aqui no TikTok e também no Instagram, e o nome desse suposto sobrevivente, o único sobrevivente em 2027, tem como suposto nome Xavier, né, meu nome, meu nome é Xavier e estou sozinho no mundo, né, ele tem aí 2 milhões e 400 mil seguidores e com certeza mais de 13 milhões de curtidas. Só que é o seguinte, né, tem gente aqui endeusando o cara, falando que o cara é inteligente, né, inteligente pra mim é Elon Musk, Marie Curie e outras pessoas que vale a pena a gente mencionar. Agora, se você acha essa pessoa, né, esse criador aí, o único sobrevivente em 2027, de inteligente, de gênio, usando o momento aí da pandemia, como eu digo que ele é um oportunista, tá, da pandemia, porque no momento onde todo mundo teve que ficar dentro de casa, né, em vários países, principalmente na Europa, foi aonde ele fez esses vídeos, né, vários vídeos dizendo que ele acordou sozinho no hospital, que não tinha ninguém, aí ele começou a postar vídeos no TikTok, no Instagram. É engraçado que ele tá em 2027, só que ele se comunica com o pessoal de 2021, né, tem mais de 2 milhões de seguidores, mais de 3 milhões de curtidas, e aqui, pessoal, aqui em um dos primeiros vídeos que ele coloca, tá, eu não estou criticando o cara, eu estou criticando quem tá endeusando o cara e falando que o cara é um gênio, né, gênio são essas pessoas, essas duas pessoas e outras mais, né, eu citei essas duas porque são as duas que vieram primeiramente na minha cabeça, Elon Musk e Marie Curie, a cientista polonesa, foi morar na França, né, e descobriu lá os componentes do urânio, do rádio, né, isso pra mim são gênios. Agora, usado o momento da pandemia para criar essas situações, aí eu digo que é um cara oportunista, inteligente pra mim é outra coisa. Agora, olha só, eu acho que foi nesse vídeo aqui, que vídeo que foi? Acho que é esse aqui, é, esse aqui, ó. Primeiro que todos os vídeos, né, primeiro que todos os vídeos tem um fundo, eu não vou colocar aqui porque podem ter direitos autorais, em todos os vídeos que ele publica aqui no TikTok, eu não sei no Instagram, mas aqui tem um fundo de mistério, né, então ele mostra a data aqui, né, calendário deste ano, de 2021, e lá no computador ele mostra 2027. Ora, pessoal, qualquer pessoa consegue vir aqui, né, você que tem um computador, você que tem um celular, um tablet, você consegue vir aqui, né, clicar aí com o botão do mouse e fazer alteração da data pro período até onde alcançar, até 2100, 2300, certo? Então, isso não significa nada, significa uma oportunidade que esse rapaz criou, né, como eu disse pra vocês, olha, esse aqui, aonde ele entrou na concessionária da Mercedes, tudo bonitinho, tudo limpinho, né, porque pediram pra ele começar a visitar, né, os seguidores começaram a pedir pra ele, a visitar alguns, alguns locais, pra ver se ele realmente tá sozinho no mundo, né, não tem mais ninguém. Então, ele encontrou aí, numa concessionária da Mercedes, uma chave, e aí começou a andar, né, foi andar, não tinha ninguém. Vocês acham mesmo que isso é verdade, que o cara tá num mundo paralelo em 2027, e está conversando com pessoas em 2021? Então, assim, na minha opinião, combinou com algumas pessoas, né, em determinados estabelecimentos, como esse é o caso, acredito eu, da Mercedes. Então, as pessoas pedem pra ele fazer alguma coisa, algumas coisas, visitarem alguns locais, como esse aqui de Valência, né, o estádio de Valência, lá, o cara tá com a chave. Aonde ele conseguiu a chave? Hã? Ele é dono do estádio? Só ele tem a chave? Ele, com certeza, combinou com alguém aí, né, de entrar num determinado horário, vai lá, mostra, filma que ele tá entrando com a chave, que ele tá abrindo os portões do estádio, pra mostrar que tá tudo vazio, né, olha aí, tudo limpinho, tudo lustradinho. Vocês acham mesmo que de 2021, de 2021 até 2027, estaria tudo limpinho assim, tudo organizadinho, tudo organizadinho, hã, como se todo mundo tivesse desaparecido do nada. E aí, você entra aqui, né, que nem esse do mercado, e em todos os vídeos, acho que em todos os vídeos, vamos ver nesse aqui, se tem algum... Ó, também tem som musical, né? Então, ele tá entrando no mercado, aí, tem um som de fundo sinistro, que é justamente pras pessoas não ouvirem os ruídos que a cidade produz dia a dia, né, barulho de carro, barulho de caminhão, de ônibus, carro freando, carro acelerando, moto fazendo a mesma coisa, aviões, certo? Então, ele foi um oportunista, né, combinou aí com várias pessoas essas oportunidades que a pandemia, infelizmente, ofereceu, né, pra esse tipo de conteúdo. Todo mundo tá dentro de casa, todo mundo tá se cuidando, todo mundo tem que ficar trancado de casa, e aí, em alguns países, quando chega na situação de fazer restrições mais pesadas, ninguém mesmo pode sair, ninguém pode abrir os seus comércios. Como eu digo, como eu disse pra vocês, ele deve ter combinado com algumas pessoas, pra entrar nesses locais, pegou a chave de forma combinada, né, a chave do estádio, a chave do carro, agora, é, universo paralelo, onde a pessoa tá lá em 2027, né, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 6 anos na frente, e está se comunicando com pessoas de 2021, ou seja, outra coisa, né, o cara tá lá em 2027, você vê tudo funcionando, o farol funcionando, né, eletricidade ligada, né, olha só aqui, uma livraria, tudo ligado, né, ou seja, então tá tudo funcionando, quem está gerando energia? A energia está gerando sozinha, as hidrelétricas, as termoelétricas, as hélices aéolicas estão funcionando sozinhas, ou seja, nada foi danificado, Wi-Fi, tudo funcionando perfeitamente, olha, tudo organizadinho, tudo limpinho, então, assim, né, não existe nada de inteligente nisso, eu digo que foi, eu digo que ele aproveitou, né, se ele realmente se chama Xavier, aproveitou aí esse momento infeliz da pandemia, onde todo mundo, em vários países, teve que ficar isolado dentro de casa, provocou esse movimento que a gente viu, inclusive aqui em São Paulo, inclusive em várias cidades, vários municípios do país, tudo ficou vazio, né, não passava um carro, não passava uma moto, então é fácil de você criar, entre aspas, pequenos filmes, como estão dizendo por aí, que isso daqui é um pequeno filme publicado aqui no TikTok, então, não vejo nada de inteligente nisso, o rapaz aí utilizou de um oportunismo, por conta da pandemia, e tem um monte de gente acreditando nisso, ah, será que é verdade que o cara está em 2027? Será mesmo? Bom, aí se existe essas condições de ter, né, esse espaço de tempo paralelo, de que realmente a gente possa viajar no futuro, aí eu já não sei, aí já é uma questão de ciência quântica, né, de física quântica, e aí a gente, muita gente se mete a besta a entrar nesse assunto, e acaba falando bobagem, né, então, eu não sei, se existe, eu não sei, se alguém tem conhecimento disso, eu não sei, a gente não sabe, se vai ter no futuro, também a gente não sabe, agora pensa no seguinte, como que a gente vai desmaterializar o nosso corpo, né, isso, o nosso corpo teria que se desintegrar, desintegrar, o nosso corpo é feito de átomos, né, então, como que a ciência faria isso? desintegrar o nosso corpo, os nossos átomos, transformar essa energia que o nosso corpo é, e teletransportar para um futuro, 2027, 2030, 2050, como isso seria possível? É uma coisa interessante, até interessante, para a gente pensar, nesse sentido que ele colocou aí, né, bom pessoal, então é isso daí, isso é uma, para mim não existe nada de inteligente, muitas pessoas estão acreditando que talvez isso seja verdade, coloco um ponto final nisso, não existe tempo paralelo, né, em nada disso, tudo isso aí foi tudo combinado, e essas imagens que vocês verão aí, o link está na descrição, do canal aqui no TikTok, né, do último, único sobrevivente, e aí quando eu vim pesquisar, eu coloquei, último, sobrevivente, já tem um cara copiando aqui, vocês acreditam nisso? Já tem um cara copiando, copiou os vídeos, desse Xavier aqui, pesquisem aí para vocês verem, e aí você vai ver, já tem uma cópia, é incrível, né, beleza pessoal, então é isso daí, eu fico por aqui, um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus, até o próximo vídeo, e até 2022, e 22, e aí